Bom dia, pessoal. Bora trabalhar? Bora trabalhar, pessoal? Oi, pessoal. Tudo bem? O vídeo de hoje será sobre como criar filhos hoje em dia. As dificuldades que passamos, o que sofremos, o que enfrentamos. Mais tarde a gente conversa. Beijo. Oi, pessoal. Saí do trabalho agora. E um feliz Thanksgiving para todos vocês. Beijo e até já. Gente, o assunto de hoje que eu vou abordar é sobre educação de filhos. Como é difícil hoje em dia educar os filhos. Com tanta influência negativa na sociedade, né? Então, aguardem. Mais tarde estamos conversando sobre isso, ok? Beijo. Rita ali para vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos ver. Vamos conversar sobre o assunto de hoje. Gente, está difícil hoje em dia as pessoas educarem os filhos, não é verdade? Eu tenho muita pena dessas pessoas que estão começando agora, porque não está fácil, gente. Não está fácil. Televisão, internet, má companhia. A coisa está ficando cada vez mais difícil. Eu vou dizer uma coisa. Se eu tivesse que conversar hoje, eu não teria mais filhos. E também não faço questão de ter netos. Eu não vou ficar triste se meus filhos não quiserem me dar netos. Porque não está fácil. Não está fácil educar filhos hoje em dia. Eu estou dizendo isso porque ainda hoje, pela manhã, eu tive muita pena de uma senhora que conversa comigo e ela estava quase chorando, sabe? Falando de como o filho dela é estúpido e agressivo com ela. E ela faz tudo por ele. Talvez o mal dela seja esse, fazer tudo por ele, não é? Porque quando não se faz, parece que se dá mais valor, na verdade. Quando o pai e a mãe é mais duro, a gente percebe o respeito que tem, né? Então, eu tive muita pena. E fiquei pensando nisso. Poxa, como está difícil, né? E ela se lamentando, achando que é porque ela é sozinha. E eu disse para ela, não, não é. Tem tantos casais aí que têm filhos bem piores, bem, né? Com problemas maiores que o seu. Então, não é privilégio de mulher sozinha, não. É difícil, mas até amadurecem mais rápido do que os que têm tudo certinho. Então, eu tentei consolar e tal, mas... Gente, é muito difícil hoje em dia educar. Muito, muito, muito difícil mesmo. E confesso que eu fiquei pensando, assim, o mundo de hoje está muito difícil mesmo. Até para confiar em alguém para tomar conta, né? Tudo muito caro. Sinceramente, se eu começasse agora, ainda bem que eu comecei cedo, sabe? Graças a Deus, já está tudo encaminhado. Mas se eu fosse começar hoje, sinceramente, minha gente, eu não ia querer mais, não. Eu ia preferir ficar só mesmo, sabe? Porque, meu Deus do céu, os filhos não respeitam mais os pais, sabe? Os pais também não têm mais autoridade. Tudo que fala, levam fora. Não, sabe? Não sabem se impor. Talvez seja porque, né, sei lá, tudo é na base do psicólogo, né? Eu acho que umas boas pomadinhas de vez em quando resolvem, mas nem isso a gente pode mais fazer. Então, o negócio está ficando difícil cada vez mais, sabe? Com tanta facilidade aí no mundo. O mundo ensinando o que não presta. Os amigos que os pais também não dão atenção. Então, a coisa está difícil, sabe? Está difícil para quem está começando e, principalmente, para essas pessoas mais velhas que ainda têm filhos menores, né? Ainda têm filhos mais novos que não têm como frear, porque não têm pulso mais. Não conseguem mais, se acham culpados por alguma coisa, né? E quando estão fazendo o direito, aí vem o outro lado que, às vezes, tem uma culpa por ter deixado os filhos, ou por não ter educado, por não estar presente. Aí faz tudo o que o filho quer e aí acaba com a moral de quem quer botar nos eixos. Então, é isso aí, minha gente. Esse é o comentário de hoje. Eu estou muito triste com isso, porque ela é uma pessoa muito boa. E eu fiquei muito triste de vê-la se lamentando. E eu espero que ela consiga os objetivos dela. E mesmo com tudo isso, ela ainda pensa em caminhar. Em fazer tudo para que o filho vença. Minha mãe nunca desiste de um filho. Pois é, minha gente. Esse é o meu comentário de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscrevam no meu canal. E qualquer contato pelo meu e-mail. Ok? Beijo. Tenham uma boa tarde. E fiquem com Deus.